Olá amigos do portal tvprefeito.com Dentro de mais alguns instantes estará acontecendo aqui no Complexo Cultural no município de Nova Iguaçu, enquanto os prefeitos da região da Baixada Fluminense Estão sendo aguardados aqui vários prefeitos e eles vão discutir temas importantes como a questão da segurança pública, a questão da saúde, da educação e a questão da mobilidade urbana É uma iniciativa do Jornal Extra que é extremamente importante para essa região que é de debate os problemas da região Com a força do Extra, a gente traz para a cidade, traz para a região uma figura importante que é o Ministro das Cidades O Ministério da Cidade talvez seja um dos ministérios mais importantes para essa região porque trata de infraestrutura, então eu acho que eu só quero aqui agradecer ao Extra por essa iniciativa brilhante de trazer essa discussão para a Baixada Fluminense sobre os problemas da Baixada com o Ministro das Cidades Sua avaliação, o que o senhor vê como o maior problema da Baixada e que é um problema comum, a segurança, a saúde, habitação, transporte urbano Qual a sua visão? Olha, hoje o principal problema da Baixada é a segurança pública Junto vem a saúde Essa questão do transporte é um problema porque a maioria dos nossos trabalhadores trabalha na capital, Nova Iguaçu, são 70% E aí o transporte realmente é um problema a ser discutido Porém, hoje, se a gente for a população perguntar o maior problema da região é a segurança pública Isso precisa ser debatido amplamente com o Estado, com a União Porque não pode a União fazer intervenção no Estado e esquecer que existe a Baixada Fluminense e cuidar só da capital A Baixada Fluminense, ela sempre foi discriminada em termos de investimento Hoje nós sofremos muito na segurança Muito, muito, muito São João de Biriti é um dos municípios mais sacrificados nesses aspectos Nós temos lá um batalhão, o 21º Batalhão que já teve 700 homens na ativa policiando São João de Biriti Hoje nós temos 220, 230 policiais Uma média de 30 policiais é 40 por dia para tomar conta de uma população de mais de 600 mil habitantes Então, fica totalmente injusto essa proporcionalidade São João de Biriti tem um agravante que faz divisa com Pavuna nos dois piores morros do Rio de Janeiro que é a Pedreira e o Chapadão Então, fica muito complicado o prefeito sozinho tomar conta da segurança dos municípios Então, esse encontro aqui vai servir para um debate Propostas serão feitas aqui e que vai encaminhar, com certeza, as autoridades em Brasília para chamar a atenção dos problemas da Baixada Fluminense Obrigado, prefeito Nosso vice-prefeito é um prazer muito grande Quais são os grandes desafios que vocês enfrentaram assim que assumiram a prefeitura e como é que vocês estão buscando encaminhar soluções? Em primeiro lugar, agradecer o encontro aqui, o Jornal Extra porque está promovendo um debate de grande valia para o nosso município a qual o prefeito já disse os problemas são infinitos na Baixada Fluminense e na Baixada Fluminense tudo é mais difícil tudo chega muito depois e os desafios foram muitos São João de Biriti, pegamos totalmente quebrado com a saúde fechada ruas cheias de lixo, esburacada problemas a todo vapor então nós pegamos a cidade totalmente devastada e a luta é muito grande o Dr. João em Brasília, sempre comigo tentando arrumar emendas, recursos para melhorar a nossa cidade e esse encontro vai ser de grande valia porque vai discutir esse problema não só de São João como do entorno da Baixada Fluminense Prefeito, existe um ponto comum aqui na região da Baixada Fluminense o senhor já abordou muito bem a questão da segurança pública agora também existe um problema muito sério que é a questão da saúde como é que vocês, os municípios têm se entrosado para poder buscar soluções porque teve situação de atender o pessoal de Nova Iguaçu o pessoal de Nova Iguaçu, de Caxias, de Caxias então nós temos o Hospital da Poça e outro hospital lá em Duque de Caxias como é que vocês têm discutido o senhor como presidente do Cisbafo? Olha só, como presidente do Cisbafo eu vejo a situação da saúde ela é extremamente complicada por mais o esforço que nós fazemos é um setor extremamente complicado quando o município melhora a qualidade do atendimento da sua saúde há naturalmente uma migração para aquele município é uma migração natural que a população não tem para onde correr ela vai para onde está melhor e é isso que tem acontecido e a situação agravou-se mais ainda em função do déficit apresentado agora vem apresentando de alguns anos para cá e a situação piorou nesses últimos meses que são os hospitais federais do Rio de Janeiro os hospitais federais do Rio de Janeiro eram um grande aporte para a população da Baixada Fluminense e hoje grande parte desses serviços nos hospitais federais eles fecharam isso aí aumentou mais ainda a peregrinação do pessoal da Baixada Fluminense nós requeremos aqui, precisamos um déficit muito grande de leitos de clínica médica de cirurgia a fila de cirurgia é algo assim calculável nós temos problemas com a maternidade só temos uma maternidade de baixo risco na Baixada Fluminense que é o Hospital Morrinho em São João de Briti queria fechar suas portas não fechou porque nós intervimos e municipalizamos aquele hospital aquela maternidade vamos fazer as reformas devidas para entregar aquele hospital bem amplo, bem bonito com muita eficiência para a população isso requer coragem e determinação por parte do prefeito então a saúde realmente é um fator muito complicante da Baixada que requer por parte tanto do governo federal como do governo estadual um olhar muito especial para a Baixada Fluminense nós temos aqui numa região de quase 4 milhões somente um hospital de emergência que é o Hospital da Poça então isso você vê a sobrecarga que cai em cima do hospital provocando uma desassistência e um serviço de má qualidade O mesmo entusiasmo que eu tenho hoje foi o mesmo entusiasmo quando cheguei na prefeitura há 15 meses atrás porque eu trouxe para o governo a experiência eu trouxe o network de relacionamento tanto com o governo federal quanto com o estado e com a iniciativa privada essa ótima relação com todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro e muito especial meus amigos prefeitos da Baixada então vai ser um bate-papo muito produtivo esse fórum aqui vai permitir não só essa integração mas a gente poder revelar aqui boas notícias para a população e também prestar contas de muito que já foi feito Prefeito, o que vai ser debatido aqui? Qual o principal problema de toda a região da Baixada Fluminense? Como é que só avalia isso aí? Qual o principal problema da região da Baixada? Eu sempre digo que a Baixada é um país a nossa densidade demográfica é superior ao nosso vizinho Uruguai que tem menos população do que a Baixada Fluminense então nós aqui o debate tem que ser amplo temos que discutir o saneamento abastecimento de água infraestrutura, segurança pública todo esse viés de necessidades tem que ser colocado em pauta aqui Uma situação comum aqui de dificuldade que só apresentaram a questão da saúde a gente sabe que o senhor dentro dos prefeitos da Baixada Fluminense é o prefeito que tem mais investido que tem feito uma revolução na área da saúde no município eu gostaria que o senhor fizesse um comentário rapidamente sobre a saúde da cidade o senhor que inaugurou um dos hospitais mais importantes que é o Hospital do Olho do Brasil e do Rio de Janeiro vim de lá agora e cada dia é uma emoção diferente hoje ali conversando com a população moradores da cidade do Rio de Janeiro de Magé, de Mesquita, de Angra do Reis de Nova Iguaçu então a migração é de tudo é de todo lado e eu estou muito feliz porque esse foi o propósito fazer um hospital regional para ancorar essa especialidade que é muito delicada ela tem um custo um alto custo e a gente assumiu essa responsabilidade em parceria com o governo federal com o governo do estado quebrando todos os paradigmas em um ano de governo construir importar equipamentos de última geração da Alemanha do Japão da Suíça e colocar ali equipamentos de última geração que não tem um outro hospital no Brasil que seja superior ao nosso então isso é motivo de muita alegria e gratidão a Deus porque Papai do Céu realmente colocou as mãos sobre aquele hospital desde o primeiro momento até a inauguração e até a calibragem que é o funcionamento desses quase quatro amanhã quatro meses de inaugurar dia 28 e a benção de Deus está ali abençoando o povo o povo voltando a enxergar que muitas pessoas estavam cegas então é algo emocionante gratificante eu só agradeço a Deus por ter me permitido ser instrumento de uma obra tão importante como essa quando nós sentamos num encontro como esse para discutir a questão do emprego pleno na Baixada Fluminense isso tem uma importância muito grande porque ao fazermos isso a gente vislumbra no futuro próximo a perspectiva de não só não vou dizer receber mas também manter os trabalhadores da Baixada Fluminense nos seus locais de origem ocasionando mais qualidade de vida dando mais tranquilidade adensando a cadeia produtiva das cidades e semana passada também falava com Crivella a respeito da Transbrasil quando aquela obra ela é de vital importância para o Rio de Janeiro para a Zona Oeste e para a Baixada Fluminense porque nós teremos mais ônibus menos ônibus trafegando na Avenida Brasil isso melhorando o trânsito para a Zona Oeste e melhorando o trânsito para a Baixada então falar de metrô para a Baixada como falei com o presidente Rodrigo Maia falar da Transbrasil como falei com o prefeito Crivella que é o término da obra isso vai ser muito bom para a Baixada Zona Oeste e também trazer a preocupação da infraestrutura para a região para nós é continuar cuidando e olhando para o nosso povo de uma forma muito diferenciada então é um evento importante com cidades importantes e estratégicas da região e sobretudo falar para o nosso povo que nós estamos atentos e queremos com certeza continuar trabalhando para que a gente realmente possa ter a Baixada dos nossos sonhos um abraço Prefeito o que o senhor destaca desse encontro é muito feliz muito produtivo essa interação essa parceria com os principais municípios da Baixada os três prefeitos aqui nós representamos mais de 2 milhões e 300 mil cidadãos do estado do Rio de Janeiro da nossa Baixada Fluminense então foi muito produtivo foi um aprendizado e se Deus quiser ano que vem nós vamos voltar a prestar contas de muitos compromissos que foram feitos aqui muitas tratativas que foram feitas aqui Obrigado Prefeito o que o senhor destaca dessa importante reunião Olha só eu concluo o seguinte nesse debate foi um debate leve um debate construtivo e cheguei a conclusão juntamente com os outros dois prefeitos que o problema da Baixada ele só será resolvido se houver uma ação conjunta de todos os prefeitos consórcio da saúde consórcio do lixo consórcio do saneamento básico isoladamente nós não vamos conseguir resolver o problema da Baixada ou os prefeitos da Baixada se unem para resolver os problemas de uma forma conjunto ou os problemas continuarão eternamente O principal ganho que a gente teve com esse debate aqui foi a meia culpa dos prefeitos que no ano passado se comprometeram em agir em conjunto em algumas ações na Baixada Fluminense e devido ao monte de problema que encontramos no ano passado eu creio que foi isso não foi possível a gente dar essa resposta aqui esse ano mas nós temos aqui comprometido com a população da Baixada Fluminense em atuarmos juntos em alguns temas por exemplo é um tema importantíssimo que é dragagem de rio porque a chuva no verão atinge muitas muitas pessoas e a dragagem de rio só funciona se funcionarmos em conjunto por exemplo não adianta eu limpar Nova Iguaçu se Belfor Roxo não fizer a mesma coisa ao contrário não adianta Belfor Roxo fazer a limpeza do rio se eu não fizer então eu acho que o principal ganho desse ano foi esse compromisso do ano que vem a gente chegar aqui e mostrar que a ação foi feita em conjunto com os prefeitos da Baixada Fluminense que impactou direto na população obrigado prefeito foi um prazer muito grande do ano que vem ação do ano que vem Legenda por Sônia Ruberti